Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca do canal Para Falar de Pele e vamos começar mais um vídeo testando maquiagens. E as maquiagens que eu trouxe pra vocês hoje é... Essa base aqui é Dew You da Too Faced, essa paletinha da Ruby Rose, a Rainbow, tá de ponta cabeça? E o batom Junior Mendes para Tassianaves da MAC. Eu vou testar todos esses produtinhos com vocês hoje e contar um pouquinho sobre o que eu achei deles. Aqui no meu testando são produtos novos, mas que eu já usei, então são impressões baseadas em testes que eu já fiz. Mas, antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu joinha aqui porque isso me ajuda bastante e compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Começando então com a base da Too Faced. Essa base aqui é da Too Faced, ela não tem no Brasil ainda, promete um glow, um efeito fresh. Na composição ela tem suco de melancia e pepino e ela promete, ó, tá escrito aqui atrás, longa duração, hidratação e brilho. E além, é claro, da Full Coverage, que é a cobertura alta. Então, vou mostrar pra vocês o que eu achei dessa base. Ela tem um pumpzinho assim, ó. Essa cor aqui é a Snow. Eu acho que ela é um pouquinho clara pra mim, mas tudo bem. Diferentemente da base da Candice Berenice, que eu fiz resenha já, tá aqui em cima, a base aqua hidratante, essa base aqui eu não sinto a necessidade de passar o hidratante antes dela, porque ela já é uma base hidratante. Mas essa daqui, apesar dela também falar que é hidratante, eu prefiro usar o hidratante antes. Acho que fica um acabamento mais bonito. Vou aplicar com o pincel Kabuki. Ela tem um cheiro muito gostoso de melancia e pepino. Que são... eu sinto, a melancia e o pepino. Sinto os dois. E o cheiro muito, muito gostoso. Mas pra mim é bom. Mas é aquele negócio, se você não gosta de produtos com fragrâncias artificiais muito presentes, você não vai gostar. A Tio Face dela adora, né, fazer produtos perfumados. Mas não é todo mundo que gosta, muita gente tem alergia. Então é um ponto pra você ficar aí de olho. Eu não me incomodo com fragrâncias. São pouquíssimas que me incomodam. E essa aqui em especial não me incomodou muito, pelo contrário, eu gostei bastante, sabe? Eu gosto dessa sensação de passar uma base bem perfumadinha na cara. Mas o cheiro some também, depois de um tempo. Eu acho que ela tem uma cobertura bem legal. Média, alta. Acho sim. Ela cobre bem, sim. E ela deixa um leve, ó. Ela deixa um globo lindo. Mas ela promete longa duração, eu não sei se eu concordo com isso. Porque ela até dura bem, eu saí com ela, um dia que tava bem quente, eu fiquei algumas horas fora. Mas ela deixa a pele um pouco mais oleosa, sabe? Principalmente eu que gosto de não usar pó. Ela já fica bem mais oleosinha, assim, passando algumas horas. Poucas horas, tipo, duas, três horas. Ela já começa a se mostrar bem oleosinha. Mas é uma base que eu gosto. Bastante, inclusive. Quando eu quero uma cobertura um pouquinho mais alta do que aquela da quem disse. É uma base que me agrada. Ó, eu já passei um pouquinho de pó, ela já ficou bem matezinha. Eu gosto de uma base até um pouco mais brilhante. Então, pra mim, ela fica legal depois de algumas horas. Mesmo ela ficando mais oleosa, eu gosto. Porque eu gosto desse acabamento um pouco mais brilhante. Vou fazer uma caminha aqui de leve. Ó, o cheiro já até sumiu. Eu vou fazer essa caminha aqui porque eu vou usar sombra colorida. Vamos lá, eu vou usar essa paletinha aqui. Tá de ponta cabeça de novo. Eu vou usar essa paletinha aqui, ó. Que é a Rainbow da Ruby Rose. Eu já fiz resenha de várias outras paletas dessa daqui. Tem vários vídeos aqui no canal. E ela tem, ó, várias corzinhas. Tem um primerzinho aqui no meio. E é uma paleta bem colorida. Eu gosto muito dessas paletinhas porque elas são muito baratas. Eu paguei, acho que 15 reais, mas eu vi por 13. E elas têm uma qualidade bem legal. Eu vou fazer uma maquiagem inspirada em uma maquiagem da Jo Baker. Que é uma maquiadora que eu gosto muito, muito, muito. E ela tem umas maquiagens bem diferentonas. Inclusive, essa que eu vou fazer. Ela tem uma parecida com Candy Colors, que ficou bem famosa. Mas essa é com cores mais vibrantes mesmo. Vou deixar uma foto aqui. Eu vou usar o primer para sombras aqui. Vou aplicar ele com o dedo mesmo. Porque se veio na paleta, possivelmente a marca quer que a gente use, né? E eu realmente acho que usar esse primerzinho dá diferença na pigmentação das sombras. Essas da Ruby Rose ficam mais... As cores ficam mais vibrantes. Acho que fica um pouco mais difícil de esfumar. Mas as cores ficam bem vibrantes. Então, vou começar aplicando laranjinha. Bem aqui no meio. Aqui no cantinho interno, eu vou usar o amarelinho. Agora eu vou pegar esse azul aqui, que é bem azulzão. Ele é metálico também. E eu vou pôr aqui no cantinho. Eu não sei se vai dar para vocês escutarem, mas está ventando muito aqui. E eu só tinha hoje para gravar. Então, vai com vento mesmo. Vou pegar um pouquinho desse pink para fazer aqui embaixo. Olha como o pink é pigmentado. Ela é uma sombra que mancha bastante. Então, se você tem dificuldade com o esfumado, como você está vendo que eu estou tendo... Eu indico que você não aplique o primer, porque fica mais fácil de esfumar. O verde que ela usou na maquiagem era um verde bem mais verde, né? Tipo, verde bandeira, assim. Mas não tem nessa paleta e eu só vou usar essa paleta. Oi, gente. Estou com a maquiagem quase pronta. Voltei para passar o batom com vocês. E agora eu estou aqui com esse batom, que é o batom da MAC com o Junior Mendes e a Tássia Ná. Eu comprei ele, porque eu vi umas fotos e achei a cor bem bonita. Não gostei tanto assim da minha pele. A cor do batom varia bastante de acordo com a pele. Às vezes você vê uma cor de um batom em uma pessoa que tem um tom de pele e você acha lindo. E passa em você. Também tem a ver com o tom dos lábios. E essa cor não fica tão legal. Foi o que aconteceu um pouco comigo. Eu gostei. Tem o batom da MAC que eu comprei por causa da embalagem de ser edição comemorativa. E não consigo usar, mas esse aqui eu consigo usar, apesar de eu não ter me apaixonado tanto assim pela cor. Porém, a embalagem é lindíssima. Tem a assinatura do Junior e da Tássia. É muito lindo. A bala é uma bala normal, não tem nenhum desenho. É um batom de acabamento mate da MAC. Os acabamentos mate da MAC não são tão mate assim. Eles não são secos. Eles são um cremoso gostoso, assim. Ele fica sem brilho, mas ele não fica seco na boca. O Rubiru, por exemplo, é da linha Retro Mate. E ele é bem mate e ele é bem seco. Os da linha Retro Mate são muito secos. Já os mate, eles não são tão secos assim. Inclusive, é uma textura que eu gosto muito. Um acabamento muito bonito. E minha, ele fica bem laranjadinho, né? Bem coral. E eu tenho uma amiga que nela fica super rosa. É bem bonito. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Fiz uma maquiagem toda diferentona, que eu achei bem bonita. Inclusive, no vídeo não tá tão linda quanto pessoalmente. Gostei bastante. Acho que vou usar mais vezes. Não sei se vou ter coragem de sair assim, mas eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tinham curiosidade sobre algum desses produtos aqui, ou se vocês gostaram de saber, deixa o seu joinha aqui, porque isso me ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. Me ajuda a bater minha meta de 2 mil inscritos até meu aniversário em abril. Um beijo. Até o próximo vídeo.